Cebola, cenoura, abacaxi, berinjela, banana, direto do campo para a mesa do consumidor. Dona Solange tem na rotina se alimentar de produtos naturais. Você percebe a qualidade, o sabor dos alimentos é diferente. Você olha aqui, a gente precisa se acostumar, porque a aparência é diferente. Aqui, isso aqui é uma cebola orgânica. Ela não é enorme, não é grande, mas ela é extremamente saudável. Olha o tamanho da cenoura aqui. Mas é uma cenoura deliciosa, adocicada, tem sabor. Então, eu acho que a gente tem que aprender a olhar com outros olhos, porque o sabor é muito diferenciado. Reni é produtora. Toda semana, ela traz direto da horta alimentos frescos sem pesticidas. A gente gosta de fazer, né? Não tem como a gente não gostar de trabalhar com as ternas, com as plantas saudáveis, né? Para trazer para as pessoas, saber que a gente está trazendo as coisas sem o agrotóxico para vender para as pessoas da cidade, né? E isso fica satisfeito. A gente precisa de assistência técnica para que ele produza de uma maneira mais sustentável. E sem ciência, sem conhecimento técnico científico, ele não vai conseguir produzir. Então, você vai ter produção de alimentos que não degradam o ambiente, que preservam a água, que preservam a saúde de quem produz e quem preserva a saúde de quem consome. Esse é o grande debate para nós. Então, por isso que assistência técnica, tecnologia, ter agrônomo, técnico agrícola, veterinário, zootecnista participando do processo é fundamental nisso. Na outra ponta, tem o papel dos nutricionistas. Porque o que nós queremos tirar são os produtos embutidos, os produtos processados, os que eles chamam de suco e não é suco e são vendidos nas grandes redes. É isso que o que chama, às vezes, de leite não é leite, o que chama, às vezes, de queijo e não é queijo, o que chama, às vezes, de manteiga e é um produto que está rodando por aí que não é manteiga. Então, esse é o grande debate. Se a gente encurtar o tempo, criar uma relação de confiança, o sistema funcionar e o campista, no caso, nosso local, participar mais da compra nas feiras, a gente viabiliza esse comércio, que é uma grande indústria. Nós temos em campos mais de 250 famílias que vivem de comercializar sua produção nas feiras livres que nós temos no município. 46% da população brasileira consome alimentos orgânicos, o que demonstra uma crescente conscientização sobre os benefícios desses produtos para a saúde e o meio ambiente. O importante é consumir produtos in natura e estabelecer esse processo e fazer o seu processo de industrialização, de caso, congelar, quando é fruta da época e coisas desse tipo. O mais importante é que a gente viabilize o negócio e que seja geração de emprego e renda para quem produz. Os produtos sem agrotóxico, encontrados nas feiras e grandes redes, são variados. Esta produção está em crescimento. O supermercado, muitas vezes, depende de um intermediário para ter acesso aos alimentos. Já na feira, por ser trazido diretamente do produtor, o acesso é direto. Mas, nos dois casos, o consumidor vai se abastecer com qualidade. Hoje, o mundo pede, e pede muito, que a gente encurte o tempo e o espaço entre quem produz e quem consome. Quando a gente faz isso, você aumenta a sustentabilidade da produção de alimentos. Você dá mais renda para quem produz, você diminui o número de atravessador, você diminui a energia que você faz para produzir alimentos. E faz um encontro entre quem produz e quem consome. Para essa especialista, os benefícios são inúmeros para quem consome diariamente alimentos naturais, sem exposição a agrotóxicos. São alimentos que têm uma durabilidade maior, um valor nutritivo aumentado nos micronutrientes, o sabor é diferente, então acaba trazendo mais benefícios ao consumidor. E são alimentos que têm a durabilidade maior, que têm um sabor mais acentuado, são bem mais saudáveis.